Boa noite, povo que é Eu cheguei Mas outra vez Apresenta meu baianá Eu vou cantar Com muita alegria Vou apresentar Essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Mas outra vez Apresenta meu baianá Eu vou noite, povo que eu cheguei Mas outra vez Apresenta meu baianá Eu vou noite, povo que eu cheguei Mas outra vez Apresenta meu baianá Eu vou cantar Com muita alegria Vou apresentar Essas baianas da Maria Eu vou cantar Com muita alegria Vou apresentar Essas baianas da Maria Com muita alegria Com muita alegria Peraianas da Maria Com muita alegria Amanhã da Maria Com muita alegria Ignoram oi Perdy Com muita alegria Com muita alegria Com muito Baiana, Baiana, povo que eu Baiana, Baiana, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Eu vou cantar, vou cantar, aleluia Vou cantar, santa e santa maria Eu vou cantar, vou cantar, aleluia Eu vou cantar, aleluia Eu vou cantar, Amber, voô cantar, aleluia Eu vou cantar, amigo Eu vou cantar, amiguramento Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma